Olá, hoje nós estamos conhecendo o Ferre Juracima Galhães, que está sendo completamente reformado para atender ao público da TWB Bahia. Utilizando modernas técnicas de construção naval, a TWB está reformando todo o Ferre Juracima Galhães, construindo novos convéses para poder acomodar mais passageiros e dar conforto a mais pessoas. É a TWB Bahia melhorando para trazer conforto e segurança para você, passageiro. Nós estamos exatamente no espaço onde existia a antiga cabine de comando do Ferre Juracima Galhães. Ela já foi removida, como vocês podem ver, e vai dar lugar a cadeiras de passageiro. Com isso, nós ganhamos mais espaço e mais conforto. Esta é a nova cabine de comando do Ferre Boat Juracima Galhães. Ela vai ser reposicionada num ponto mais alto da embarcação, dando melhores condições de trabalho ao comandante para melhorar a vida do usuário da TWB Bahia. Estamos agora no compartimento do hélice de proa. Este compartimento é um dos primeiros do Ferre Boat Juracima Galhães a entrar em fase final de reforma. Nós já estamos ultimando os últimos detalhes para a entrega deste compartimento aqui da embarcação. Técnicos, engenheiros e operários da TWB estão trabalhando em ritmo acelerado para entregar mais rapidamente de volta à comunidade o Ferre Juracima Galhães. Técnicos, engenheiros e caburnos e morreram Técnicos, engenheiros e operários da 1978. Obrigado.